O jogo foi no sábado à tarde no ginásio do SESI, como sempre com a presença da torcida para dar força à equipe da casa. O Pato, que manteve uma base de seis jogadores da temporada passada, foi muito superior aos representantes da capital do estado. A equipe local venceu todos os quartos e abriu uma grande vantagem. Placar final, Pato Basquete 82, Curitiba Masters 43. As equipes voltam a se enfrentar hoje às sete e meia da noite em Curitiba. O NBB, o Pato estreia no dia 15 de outubro contra o Flamengo no Maracanãzinho. É um jogo antecipado em função do Panamericano.